A cada dia que passa, percebemos ainda mais nossas transformações. Não somos só uma festa de final de ano. Fomos além e hoje sabemos do nosso papel social e da responsabilidade que carregamos. Por aqui, empatia e respeito sempre foram palavras de ordem. E agora, mais do que nunca, precisam estar presentes em nossa narrativa. E é por isso que este ano escolhemos viver das boas memórias. Para que, quando tudo estiver bem, uma festa linda aconteça. Uma celebração, como deve ser. O primeiro Nascer do Sol de 2021 vai acontecer sem a nossa presença em Riacho Doce. Mas com a esperança de que dias melhores virão. Logo estaremos juntos novamente. E aí Amém.